Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Eu acho, de facto, estranhíssimo quando hoje os deputados do PSC e do CDS justificarem as suas opções e as opções que tomaram, legítimas certamente e também certamente questionáveis, mas sobretudo justificarem-nos à luz da valorização do território. Acho, de facto, estranhíssimo que isso possa ser feito. Como é que é possível conseguirem, à luz da valorização da mobilidade urbana, justificar aquela que foi a opção pelas subconcessões das empresas de transporte coletivo quando aquilo que aconteceu nos quatro anos que antecederam a subconcessão foi a perda nas áreas britânicas de Lisboa e Porto de 100 milhões de passageiros e a redução em mais de 20% da oferta e, no concurso que é lançado, dão um tiro no próprio Plano Nacional de Atenções Climáticas, que é também da responsabilidade de Vossas Excelências e esse pela positiva, quando, entre outras coisas, se obriga a que os autocarros que possam ser comprados tenham que ser a gás óleo e possam ser a segunda mão. E por isso é inimaginável que, à luz da valorização do território, à luz daquilo que é a sustentabilidade das cidades, os senhores possam justificar as opções que fizeram. Não tem qualquer sentido. Relativamente às propostas concretas que estão no Programa Nacional de Reformas e uma delas, de que não falei na apresentação, foi necessariamente resumida, uma de grande importância é o transporte flexível. O transporte flexível, que estará no terreno ainda antes do final do verão, destina-se exatamente a garantir, com custos baixos, a possibilidade de, particularmente nas áreas com pouca população e densidade baixa, poder ter uma oferta de transportes coletivos a partir daquilo que é, já hoje, a rede de táxis existentes e de empresas de transportes também nesses territórios. Mas, sem dúvida, que este programa e o programa que nós apresentamos é um programa muito concreto naquilo que são, mais do que os seus objetivos, são os projetos que o integram. Quando nós falamos na organização do setor de transportes públicos, coletivos e roloviários, falamos naturalmente da descentralização e da aproximação de quem está mais perto do território na sua gestão, mas falamos que, e assumimos que em dois anos, compraremos 500 novos autocarros para movidos a gás ou a eletricidade. Quando nós falamos na necessidade de fazer participar os táxis naquilo que é o novo padrão de mobilidade urbana, deixamos claro que aquilo que queremos é que mil desses táxis, naturalmente, sem apoios diretos do Estado, mas através do Plano Juncker, mil desses táxis possam vir a ser táxis elétricos. Quando nós falamos na expansão da rede MET Lisboa e Porto, que ainda hoje tivemos o gosto de participar com o Sr. Primeiro-Ministro em inauguração de uma nova estação de MET Lisboa, falamos em, a partir de 2018 e em 3 anos, construir 9 km de linha de metro nestas duas áreas metropolitanas. E, mudando de tema, quando falamos das políticas ativas de fruição, por exemplo, das áreas protegidas, onde também queremos fazer chegar a eficiência energética e a reabilitação urbana, falamos em reabilitar quase 15 mil metros quadrados de edifícios públicos que estão abandonados, maltratados, nessas mesmas áreas protegidas. E, por isso, é com orgulho muito grande que nós vos apresentamos perante vós, no sentido em que construímos um programa muito plural, são muitas as matérias que passam pela valorização do território português, há, sem dúvida, o enfoque urbano das nossas propostas, porque é aí que se ganha a grande questão ambiental do momento, que é, não temos qualquer dúvida e pensamos todos de acordo, que é das alterações climáticas, mas, em momento algum, é depreciada qualquer uma das áreas que temos sob a nossa tutela e acreditamos que este programa que hoje apresentamos é um bom resumo e um grande estímulo para, por um lado, abrir o debate e, por outro lado, para termos uma política diferente e uma política em que o território é um agente e não é uma pátria onde as coisas acontecem ou não acontecem. Muito obrigado.